E os casos de dengue diminuíram neste verão. O número de pessoas que contraíram a doença reduziu 60% em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo assim, a prevenção continua. E o Ministério da Saúde fez um repasse adicional de mais de 90 milhões de reais para combater o mosquito transmissor. Os agentes das equipes do Saúde da Família visitam as casas para verificar os focos de dengue. Sou agente de saúde. A gente pode estar dando uma olhada no quintal da senhora para ver se tem algum foco da dengue. Nos primeiros 50 dias do ano, houve uma redução de mais de 60% dos casos gerais de dengue em todo o país em relação ao mesmo período do ano passado. Foram registrados cerca de 57 mil casos de dengue, contra mais de 160 mil no ano passado. Mesmo assim, nas áreas com maior número de notificações, o trabalho de orientação foi reforçado. Começou então a esquentar, né? É nesse período que muitos ovos que estão depositados em algum local podem eclodir. E aí o mosquito ainda vai estar presente e pode afetar. Na casa de dona Rosalina, tudo certo. Menos a vasilha no chão. Aqui tem um vasilhame, né? Que pode ser que o mosquito tenha colocado seus ovos ali e quando chover, né? Vai virar um criadouro para o mosquito. Apenas isso ali, mas no mais não tem muito, a caixa d'água é tampadinha, não tem muito foco aqui nessa residência. Às vezes eu tenho cuidado, mas às vezes o vizinho não tem, aí o mosquito vai transmitir para cá também. Mesmo com a redução do número de casos de dengue, a prevenção é essencial. Casas com um quintal grande como este, se não tiverem os devidos cuidados, podem se tornar foco do mosquito. Uma tampa de refrigerante pode ser um foco de mosquito. Eles botam em casca de ovo e em tampa de refrigerante. Qualquer vasilhame que acumule água, eles botam. Gisele ficou assustada. Na casa dela, os agentes encontraram uma larva de mosquito. Agora promete que vai ter a tensão redobrada. Por exemplo, não deixar acumulada, tem que colocar terra nas vasilhinhas, nas plantas. Tem que olhar tudo isso aí agora. 91 municípios estão em risco de surto e outros 256 em alerta. O Ministério da Saúde fez um repasse adicional de mais de 92 milhões de reais para a prevenção da doença. O Ministério da Saúde fez um repasse adicional de mais de 90 milhões de reais para a prevenção da doença. Vamos lá.